no esporte interativo geralmente as equipes tem um subchefe e um chefe e o meu subchefe era o Wagner Bebê que era cometer esse MMA lá também e o Bebê ia sair e ele era o coordenador das seleções WWE e aí na minha primeira semana no esporte interativo ele falou, olha, você vai assumir a coordenação eu falei, show, foi pra isso que eu fui contratado na segunda semana eu fui pro switcher com o Bebê o Bebê fez o programa todo mostrando umas coisas, outras ali tudo bem na segunda o Raw, na quarta o Main Event na quarta-feira a gente recebia do caderno de esporte que era o principal programa da casa era o noticiário do esporte interativo então o Bebê fez a transição na época quem coordenava o caderno de esporte foi a Bruna Menezes que veio trabalhar comigo também pegou alguns programas de TNA e AW a AW ainda não, mas TNA na época um beijo Bruninha, saudades e ele fez a transição levantou da cadeira e falou, toma, o programa é seu eu falei, o quê? sabe quando você fala aquele o quê? que é a voz múrsa, você fala, o quê? e foi isso aí eu sentei eu sabia que tinha uma botoneira na minha frente que eu me comunicava com todo mundo que delícia ele encostou na parede no cantinho o apresentador do programa nesse dia era o Luiz Felipe Freitas que hoje é meu irmão de coração e é um cara que eu tenho que agradecer demais por tudo que ele me ensinou de televisão inclusive nesses momentos eu apertei o botão e falei Oi Luiz, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcelo você não me conhece eu entrei na empresa há uma semana e meia e eu sou o seu novo coordenador e aí eu só via no monitor o Luizinho porra, cadê o bebê? tá de sacanagem? o jovem do Felipe Freitas o jovem do Felipe Freitas na época aí o cara me ajuda, pelo amor de Deus eu não sei fazer nada e o Luizinho e o Luiz Prota Prota é outro irmão que graças a Deus cada dia só cresce mais outro cara que me ensinou demais televisão eles dois André Hennin nossa um gênio me ensinou muito sobre televisão uma galera lá dentro que eu sempre fui ser o esporte interativo e foram essas coisas que me fizeram me apaixonar foi a primeira vez que eu fui comentar um jogo de NFL eu nunca vou me esquecer 4 de agosto de 2013 foi a primeira vez que eu fui pro ar como comentarista na época Luiz Felipe Freitas narrando Henrique Marques era o comentarista e eu entrei como um terceiro um segundo comentarista um convidado especial e aí o Luizinho narrava o Henrique pegava e me passava o comentário porque o Henrique não sabia tanto assim de NFL mas ele entendia de dinâmica de TV e que eu nunca tinha ido pro ar na minha vida não entendia de dinâmica de TV então ele me passava a vez pra eu falar chegou no intervalo do jogo o Henrique levantou batendo nas costas do Luizinho e falou pronto agora a cabine é de vocês e foi embora confiou no meu trabalho assim cegamente inclusive eu quase botei essa confiança inteira em jogo na quarta vez que eu fui pro ar são histórias engraçadas de esporte interativo como perder seu emprego foi quase isso a quarta vez que eu fui pro ar era um jogo do Indianapolis Colts e o Colts foi o time que ganhou do Chicago Bears em 2006 no Super Bowl e eu sou Chicago fanático e o kicker do Colts naquela época já era o Adam Vinatieri que é um dos maiores kickers da história e tal não sei o que e aí o Adam Vinatieri apareceu no jogo fez um chute fez um fio de gol e tal ele tava saindo é Adam Vinatieri grande Adam Vinatieri deu um dedo pra câmera na hora o coordenador não viu e cortou pra cabine então no meio do no meio do do jogo estou eu assim e o Luiz Lirio Freitas metendo a mão aqui assim de lado tipo é Marcelo Ferrantini é exatamente isso desesperado tipo olhando arregalado assim eu falei pronto nunca mais eu vou pro ar acabou que beleza falei nossa vou ser demitido nunca mais eu vou pro ar e tal e aí chegou segunda-feira o o Henrique parou do meu lado virou e falou assim olha eu não vou falar nada mas você aprendeu que se você tá no ar e tem uma câmera na sua frente tudo pode ir pro ar tudo pode ir pro ar e nunca mais aconteceu nunca mais doeu mais do que qualquer bronca que eu poderia ter tomado doeu mais do que qualquer bronca que eu pudesse ter tomado e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma